7 horas, 9 minutos, de volta com manhã no ar e claro as principais notícias do dia. Vamos trazer informações do trânsito, o nosso drone neste momento está sobrevoando a Avenida Professor Newton Lins. O trânsito é tranquilo, aliás, o pessoal pega a Avenida Professor Newton Lins como caminho alternativo, né, para fugir do congestionamento, o pessoal que está vindo ali da Cidade Nova, né, e aqui do lado direito a gente vai se aproximando ali da Praça de Alimentação da Newton Lins e aqui à direita é onde está acontecendo uma obra, ou pelo menos deveria acontecer uma obra, para a construção de um retorno, né, vai ser construído um retorno para evitar que o pessoal fique fazendo o retorno ali no canteiro central e isso representa risco de acidente, né, é muito complicado, é muito delicado, ali o trânsito fica complicado, né, fica um pouco difícil, você vê que no sentido contrário, né, para quem está indo ali para a Cidade Nova, o trânsito está um pouquinho mais carregado, né, o trânsito está um pouco mais carregado neste momento na Avenida Professor Newton Lins, mas nada que dificulte a vida do condutor tanto assim, né, é preciso que o condutor redobre a atenção, né, para evitar aquelas pequenas batidas, o que causa uma dor de cabeça muito grande. E você sabe que em Manaus, qualquer batidazinha, qualquer pequeno acidente, acaba trazendo um transtorno muito grande, acaba travando-se o trânsito de forma muito significativa. E atenção, estudantes do ensino médio, começa hoje o período de inscrição para o vestibular e sistema de ingresso seriado da Universidade do Estado do Amazonas. E sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com a Té Amorel. Olá, Té, onde esses editais estão disponíveis e até quando esses estudantes podem fazer as inscrições? Conta para a gente. Olá, Adriane, bom dia. Olha só, essas inscrições, elas estão previstas para acontecer até o dia 1º de setembro. Quem quiser pode acessar realmente o edital, pode acessar todas as regras para essa inscrição, para esse vestibular e também para o CIS através da página da UEA no www.ua.edu.br. Agora, tem algumas especificações muito precisas que a gente precisa dar para esses estudantes e para dar esses esclarecimentos eu tenho aqui ao meu lado a Adriana Silveira, que é presidente da comissão de ingresso do vestibular de ingresso na UEA. Bom dia, Adriana. Adriana, vamos explicar primeiro sobre a questão da isenção. A gente está dando aqui a data da inscrição, que é o dia 1º de setembro, mas para quem quiser a isenção da taxa, tem uma data mais específica que é mais curtinha, que precisa ser feita ainda nessa semana. Sim, bom dia. As inscrições do vestibular do CIS estão abertas a partir de hoje até o dia 1º de setembro. Para as pessoas que quiserem solicitar a isenção da taxa de pagamento da inscrição, ela vai apenas até o dia 18, sexta-feira. Então, ela tem que acessar o portal da UEA, www.ua.edu.br, nos links vestibular e CIS e fazer a inscrição solicitando essa isenção. Quem é que tem direito à isenção da taxa? Porque a taxa, eu estou vendo aqui que a taxa do vestibular é 100 reais, a taxa do CIS é um pouquinho menor, né? Sim, a taxa de inscrição para o vestibular é 100 reais e a taxa de inscrição para o CIS de 70 reais. Podem solicitar isenção as pessoas com renda inferior a três salários mínimos. Bom, essas pessoas têm algum processo específico dentro do site? Como é que é? Tem. Durante a inscrição, nessa solicitação da taxa de isenção, ela precisa anexar uma documentação comprobatória. Então, é importante que leia os editais, tanto do vestibular quanto do CIS. A gente tem um anexo 1, que é o manual de isenção. E nesse manual, fica claro que pode solicitar mediante a comprovação pelo contra-cheque, pela carteira de trabalho ou, no caso de pessoa autônoma, uma declaração. Agora, presidente, a gente tem aí o pagamento dessa taxa. Quem perder esse prazo do dia 18, que é sexta-feira, infelizmente vai ter que pagar a taxa, mas ainda pode se inscrever no ingresso na UEA, na Universidade do Estado do Amazonas. A gente está falando mais ou menos de quantas vagas, essas vagas estão disponíveis para todo o Estado, enfim. São 5.732 vagas, tanto aqui para Manaus, quanto para as unidades do interior do Estado. As inscrições começam hoje e vão até o dia 1º de setembro, sempre pelo portal da UEA, www.ua.edu.br, nos links vestibulares CIS. E quando é que vai acontecer a prova da UEA, né? São provas, inclusive, em dias diferentes. O ingresso seriado tem um dia e o vestibular outros dois. Exato. As provas do vestibular acontecerão nos dias 22 e 23 de outubro e as provas de acompanhamento 1, 2 e 3 do CIS no dia 24 de outubro, uma terça-feira. Dá tempo de se preparar ainda, né? Bastante. É importante que leiam os editais, fiquem atentos a todas as observações, as necessidades para se realizar em uma boa prova. Muito obrigada, presidente. A gente aproveita também para lembrar, viu, Adriane, que fora essas vagas que são para cá, para a capital, para o interior, tem também vagas específicas para a população indígena. Nós temos aí 274 vagas que são apenas para os indígenas, 368 vagas que são para os deficientes. Então, a UEA realmente é uma universidade que faz parte do nosso estado, tem aulas aqui na capital, mas está espalhada por todo o interior e, por isso, é uma grande oportunidade para quem quer atingir a graduação e para quem quer complementar, completar o ensino superior. Tá certo, Ateia. Muito obrigada pelas informações. Vamos agora fazer a nossa interação com a Cádio Acrítica FM 93.1, onde estão o Márcio Paz Barreto e a Micaele Servalho. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, Wilson. Bom dia, Adriane. Bom dia. Tudo bem o fim de semana, meu amigo? O Dia dos Pais, você começou a comemorar na sexta. Você está me acompanhando, né? É, sentimos a sua falta aqui na sexta. Ele te segue nas redes sociais, está te stalkeando. Você sabe que quando a gente é pai, as comemorações começam na sexta-feira por conta dos filhos, né? Nas escolas e tudo. E aí começaram as entregas de presentes. Então, foi um fim de semana bastante movimentado no Dia dos Pais. Para mim, principalmente. Tem três, né? São três. Tá certo. Agora, Márcio Paz Barreto e Micaele. Lamentavelmente, no fim de semana, Dia dos Pais, nós tivemos aí muitos acidentes no trânsito, né? Pois é. Verdade. Olha, Luiz, a gente vai tentar passar aqui alguns dos acidentes mais graves. A gente, inclusive, tem imagens aí sobre um desses acidentes mais graves. Esse aconteceu na Altais Mirim, no sábado, envolvendo um idoso, uma pessoa de 60 anos. Ele foi atropelado e, nesse acidente, ele acabou ali arremessado em direção a um barranco e perdeu parte da perna dele. O motorista que atingiu o idoso disse que foi atingido por outro veículo e, por conta disso, perdeu o controle da direção e teria atropelado o idoso. O outro veículo envolvido aí nesse acidente, que, de acordo com o motorista, teria causado o acidente, não foi identificado. Ainda não se tem informação nenhuma sobre como seria esse carro, a cor dele. O idoso foi levado para o hospital e passa bem. Outro acidente que aconteceu foi na Zona Norte, na Avenida Noel Núteos. Inclusive, nós temos imagem também de um micro-ônibus e três pessoas ficaram feridas. O micro-ônibus fazia o transporte de 14 pessoas. Um motorista também ficou ferido. Graças a Deus que esse acidente não teve vítimas mais graves. Apesar do motorista ficar preso nas ferragens, ele não teve ferimentos graves. Então, esse micro-ônibus estava fazendo o transporte de 14 pessoas. Ele foi fechado por um carro, um modelo Siena de cor cinza. E, em seguida, o veículo se chocou com a traseira de um caminhão que estava parado no sinal. O Corpo de Bombeiros atendeu essa ocorrência e informou que o micro-ônibus perdeu o controle e ainda bateu no muro de uma loja. E aí, as vítimas foram atendidas também pela equipe do SAMU, mas, graças a Deus, que elas passam bem. Outros acidentes aconteceram também na cidade, na Zona Oeste. Aqui na Avenida dos Franceses, por exemplo, na manhã de domingo, o motorista ficou preso nas ferragens também depois de bater de frente ao micro-ônibus. A Avenida Desemborgador João Machado, conhecida como Estrada dos Franceses, aqui no Alvorada. E na tarde, domingo, no mesmo local, outro acidente com vítima lesionada. Agora, no interior, também tiveram mais acidentes, né, Micaela? É verdade. Um deles, que foi muito comentado, foi o que envolveu o policial militar Daniel Rodrigues e o que aconteceu na noite de sábado no município de Novo Airão, distante 115 quilômetros de Manaus. O que aconteceu? Foi, na verdade, uma caminhonete que ainda não foi identificada até agora e, por conta disso, o carro do Daniel colidiu com essa caminhonete e o Daniel foi arremessado do carro a uma distância de 6 metros, de acordo, aí, contou um amigo da vítima. Ele não resistiu aos ferimentos e o corpo dele foi sepultado no domingo e todos os policiais militares estavam em comoção por conta da vida do Daniel, que era um policial muito correto. Além disso, no interior do estado, a gente ainda teve no município de Itacoatiara, dois acidentes graves. Um deles envolveu duas motos. Aí a gente fica achando, como assim, duas motos colidiram? Pois foi justamente isso que aconteceu. Em cada moto viam três pessoas e a colisão foi tão forte que quatro das seis pessoas que estavam nesses veículos acabaram morrendo. Não resistiram aos ferimentos. O outro aconteceu na estrada de Piquiá, também em Itacoatiara, quando um carro capotou e um motorista acabou morrendo. Ou seja, Itacoatiara foi o caso mais grave nesse fim de semana. Dois acidentes com cinco mortes, cinco vítimas fatais. E a gente continua falando, Wilson, sobre essa imprudência no trânsito, que é a grande causa desses acidentes. A imprudência tem levado muitas pessoas a serem vítimas fatais do trânsito. Inclusive, agora há pouco, a gente recebeu fotos de um ouvinte no interior mostrando pessoas dirigindo motos sem capacete, pessoas com o passageiro, o garupa, também sem capacete. Infelizmente, isso é muito comum no interior do estado, já que a moto é o principal veículo de locomoção dessas pessoas. Então, muito triste o fim de semana, principalmente nos municípios da região metropolitana de Manaus. E a maioria desses acidentes acaba acontecendo por imprudência. De acordo com o departamento de trânsito, normalmente as pessoas ingerem bebida alcoólica e vão dirigir ou estão numa velocidade muito alta, não usam cinto de segurança, não usam as cadeirinhas, no caso de crianças, não botam as crianças no banco de trás. Toda essa questão aí, infelizmente, acaba sendo um dia dos pais, um fim de semana dos pais muito triste e traumatizante. Imagina você perder o seu pai no dia dos pais, algo que a gente lamenta muito que tenha acontecido e espera que isso sirva de lição. Para que outras pessoas não cedam, porque às vezes você está ali e acaba ultrapassando a velocidade permitida daquela área e acha que não vai causar nenhum mal. Mas o problema ali não é nem para quem morre, é para quem fica. A perda que essa pessoa tem, o sofrimento das pessoas que ficam aqui. É muito importante pensar em quem está aqui, pensar em quem te ama, quem está por perto de você. Eu não cheguei a ver nenhum dos acidentes aqui em Manaus, mas todas as vezes que eu saí de casa no fim de semana, ambulâncias estavam passando pelas vias onde eu estava transitando. Todas as vezes. E muita gente também dirigindo visivelmente embriagada. É importante ter essa conscientização no trânsito, essa educação no trânsito. Inclusive, a nossa colega jornalista Kelly Melo traz também uma matéria sobre isso no jornal A Crítica de hoje, sobre essa questão da educação no trânsito. Aqui, na Humberto Caldeiraro, com a Dacir Vargas, nesse cruzamento, é um local muito complicado. Muitos motoristas cometendo infração de trânsito. Há uma matéria muito bacana e também que traz a opinião de um especialista que fala que em Manaus, pelo menos, são quase três carros para cada habitante. Então, o número de veículos é muito grande. Mais de 800 mil veículos é a frota de Manaus. Então, tudo isso complica um pouco mais o trânsito e faz com que as pessoas, muitas delas, cometam infração no trânsito por conta dessa falta de educação. E como é que está o trânsito agora pela manhã? Alguma informação de acidente, Márcio? Teve informação aqui de acidente, Wilson? Deixa eu só puxar aqui no nosso histórico, mas já foi resolvido. Aqui, deixa eu ver aqui qual foi o acidente. Ah, não. Pane mecânica de veículo na Avenida Dacir Vargas, aqui na passagem de níveis no sentido coroado. Uma pane mecânica que está atrapalhando ali o fluxo de veículos, nesse momento, segundo o Twitter do Manaus Trans. Teve um acidente com vítima lesionada na Avenida Cosme Ferreira, próximo ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, aqui na Zona Leste. A equipe do SAMU já está se dirigindo ao local para dar o atendimento devido a essa pessoa que foi vítima de acidente próximo ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. E outra informação que a gente tem é de um acidente com vítima fatal e vítima lesionada, de acordo com o nosso ouvinte, na pista próxima à Escola Leopoldo Neves, no Santa Luzia. E o trânsito por lá está intenso, foi o que informou para a gente a nossa ouvinte Michele. Bom, então a gente tem informação aí de que uma pessoa pode ter morrido hoje pela manhã num acidente de trânsito. Mais uma pessoa. Mais uma vítima do trânsito, né? Lamentável. Bom, a gente vai continuar acompanhando também essa situação aí. Muito obrigado, Márcio. Obrigado, Michele. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Boa semana para todo mundo. E no quadro A Vaga Sua de hoje, vamos falar de uma profissão que tem um papel fundamental em muitas empresas, mas que está em falta no mercado. Especialista em Segurança da Informação. Já ouviu falar? Não? A gente vai te explicar agora no quadro A Vaga é Sua. Diferente do que muitas pessoas podem pensar, a segurança da informação não está ligada apenas a computadores. Segurança da informação é você aplicar práticas para proteger a informação independente do local onde ela esteja. Ela pode estar dentro de um computador, ela pode estar dentro de um relatório em papel, dentro de um armário, ela pode estar na cabeça das pessoas, as pessoas vão para uma reunião, trocam informações, que depois o cara vai escrever um relatório. Então, por enquanto, aquela informação está na cabeça dele. E o melhor, qualquer profissional pode trabalhar com isso. E os salários chegam até 20 mil reais. Na parte técnica, você está variando entre 10 e 15 mil, dependendo do nível, se você é um nível técnico, se é um nível mais de analista, e até em torno de uns 20 mil reais para a parte de gestão, que é onde você vai fazer o quê? Você vai fazer, basicamente, a interface entre a parte técnica e a parte de negócio. O Alexandre se especializou e trabalha com segurança da informação há 10 anos. Eu sempre gostei de informática e, na oportunidade, em 2002, tive uma oportunidade de partir para essa área de segurança e me adaptei. Gostei muito e, desde então, estou estudando e evoluindo. O conhecimento nunca pode parar. E já que a maioria das atividades hoje depende de um computador, a profissão de cibersegurança é cada vez mais requisitada. E, como a procura é grande, faltam profissionais capacitados nesse mercado. Até bem pouco tempo, quem tinha interesse em se especializar na área tinha que fazer um curso fora do Estado. Agora é possível fazer tudo online e sem pagar nada por isso. Através do site www.cibrari.it. E, de acordo com o Alexandre, que é experiente no assunto, a área vale a pena. Há uma tendência do profissional de segurança da informação ser melhor remunerado diante das ameaças que estão surgindo, sempre avançando, e as empresas começarem a entender essa necessidade de proteger os seus dados. E esses profissionais são muito importantes para manter a segurança das pessoas ou empresas na internet. E, na continuação do Manhã no Ar para o aplicativo Acrítica Play, a repórter Julia Magalhães conversou com especialistas em segurança da informação, que deu dicas de atitudes que nós podemos tomar para nos proteger das ameaças facilitadas pela internet. Quer saber quais são? Continua com a gente logo depois do programa. São 7 horas e 27 minutos. Atenção você que ligou a televisão agora. Nós preparamos um resumo do que foi notícia até este momento. Irmãos são baleados por motociclistas na tarde deste domingo próximo ao CSU do Parque 10. Um deles não resistiu aos ferimentos. Já o outro, na tentativa de fugir, invadiu uma casa assustando os moradores. De acordo com a polícia, pela quantidade de tiros pode tratar-se de um acerto de contas. Deputado Federal Sabino Castelo Branco dá entrada em unidade de saúde em Manaus na noite de ontem com acidente vascular cerebral e foi submetido a uma cirurgia. Segundo o hospital, o AVC dele é hemorrágico, um dos casos mais graves da doença causada pelo aumento da pressão arterial. A família não descarta a transferência do parlamentar para um hospital em São Paulo. Polícia incinera duas toneladas e meia de drogas apreendidas entre abril e julho deste ano. A ação aconteceu na sexta-feira numa empresa de reciclagem do Distrito Industrial. O ministro da Defesa do Brasil, Raul Jugman, se encontra com o ministro da Defesa peruano em Tabatinga, município do interior do Amazonas. Eles discutiram ações conjuntas de controle, segurança e combate ao narcotráfico na tríplice fronteira. E o Jornal A Crítica de hoje destaca. Disney estuda investir em parque no Estado. O vice-presidente da Disney vem em quarta-feira conhecer o projeto Bioparque de Manaus. Essas e outras reportagens completas você pode conferir no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital, cadastrando-se você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E depois do intervalo comercial, a gente confere como foi a Copa Pódio de Jiu-Jitsu. E vamos saber também como este campeonato, vamos saber também como foi o campeonato amazonense de handball. É um instante ao sol.